Olá pessoal, estamos aqui com o Ronaldo do Pinheiro 1, beleza Ronaldo? Beleza Mais uma resenha do Jornal Multinotícia Ronaldo, liderança do Pinheiro 1 A gente viu dias atrás que você, sem a ajuda de governo, Ronaldo Sem a ajuda do poder público Você conseguiu reunir a comunidade e trazer o subcomandante da Polícia Militar O comandante Daxon, né? Isso E você falou sobre segurança, montaram um grupo de WhatsApp Como é que está o Pinheiro 1 depois dessa reunião lá, Ronaldo? Primeiro, eu queria dar até os parabéns pelo comandante Daxon O comandante Carlos Leves E o Portela E o Portela também, que está desempenhando um belo trabalho, um belo papel Cara, o Pinheiro melhorou 100% Você entra na rua agora, você vê uma viatura, bandido agora com o ouro Então, cara, eu só tenho que agradecer mesmo a Polícia Militar E agradecer também a comunidade que participaram desse projeto Isso é importante a comunidade participar, né Ronaldo? Então, esse é o meu trabalho, é fazer com que a comunidade fique em sintonia com a Polícia Militar Com a Polícia Civil, que isso além de nos ajudar, e ajuda também a levantar a bandeira dele Porque o cara trabalha tanto, eu não vejo ninguém elogiando Ontem eu estava na minha casa, quando foi nove horas da noite, passou as cinco viaturas assim com o roi O cara topando para arraçar o banho E melhorou muito Eu tenho que agradecer a equipe do Portela também, que está desempenhando um belo papel O Ricardo Neves também, o nosso comandante Ricardo Neves e o comandante Davi também Que pôde nos proporcionar isso aí, a segurança ficou melhor Agora é importante, tem muita gente que se diz que são lideranças Que procura fazer o trabalho que eu faço, reúne a comunidade de vocês Põe a comunidade junto com a Polícia Militar, para ter mais autonomia Busca soluções, porque ó, você puxar o saco de política, igual eu vejo muita liderança Puxando saco de política, eu sou liderança Cara, liderança para mim não é puxar saco de política Liderança é aquelas pessoas que estão em sintonia com a comunidade Que procura conquistar a comunidade, procura ajudar a comunidade E toma aí galera, show de bola Não, obrigado pela visita É eu que agradeço, viu? Obrigado Isso pode dar a meta para você